Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon. Se você estiver com sua Bíblia, está lá em Mateus, no capítulo 15, versículos 21 até o 28. Vamos ler do 21 ao 28, tá? Se puder, acompanha, se não, se você não pode, você está em meio aos seus afazeres aí, eu leio aqui pra você, a gente vai meditando junto, tá bom? Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada e ela está sofrendo muito, mas Jesus, ó, não lhe respondeu a palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Olha, hoje quero falar sobre uma mulher determinada a salvar a sua família. Esse texto aqui está nos mostrando uma mãe aflita. Uma mãe que corre para os pés de Jesus. Uma mãe que acredita que Jesus poderia mudar a história dela. E por isso, ela recorre com muita urgência ao mestre. E ela não chega pedindo com toda gentileza. Ela não chega pedindo com uma boa oratória. Ela não chega, talvez como eu chegaria, esperando o momento certo para que o mestre me atendesse. Eu vou esperar muito tempo. Vou esperar ele despedir a todos para que eu possa ter um momento ali com o mestre para falar com ele. Não, essa mulher, ela chega gritando. Ela chega gritando porque ela sabe como é urgente aquela causa. Que causa, Clarissa? A causa daquela mulher era a seguinte. Ela tinha uma filha. E a filha dela estava endemoniada. Aquela mulher, ela entendeu que o problema dentro da casa dela era de natureza espiritual. E essa foi a lição de ontem. Lá em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. A gente fica a semana aqui trazendo a palavra. E a lição que a gente aprendeu já é que a gente precisa entender a natureza do problema. A gente precisa perceber que dentro da nossa casa existem algumas coisas que nós só vamos resolver se nós lutarmos na esfera espiritual. Tem coisas aí no teu casamento, minha amada irmã, que você ainda não identificou que é de natureza espiritual. Tem coisas que você está tentando resolver guerreando com a força do seu braço. Tem coisa que você está tentando resolver gritando muito alto. Tem coisa que você está tentando resolver dando os mesmos sermões contínuos e enfadonhos. Tem coisa que você está tentando resolver do seu jeito ao seu modo. Como você aprendeu com os seus pais, com os seus professores. Como você aprendeu na mídia aí que vomita lixo todo dia pra você. Você está tentando resolver batendo da mesma tecla e lutando no mesmo jeito. Mas você não vai resolver. Você não vai resolver com facão. Você não vai resolver com a pistola na cintura. Tem coisas que você só vai resolver no mundo espiritual. E quando eu tenho essa convicção, eu começo agora a querer adentrar mais nesse mundo espiritual. Eu começo agora a querer viver nessa esfera. Me tornar cada dia mais espiritual para que eu possa verdadeiramente combater aquilo. Você está entendendo? Você precisa ter a convicção que tem um mundo espiritual do mal conspirando contra a sua casa. Ah Clarícia, mas você está dizendo isso e eu vou ficar com medo. Eu não estou falando isso pra você ficar com medo. Porque você não deve ter medo do mundo espiritual. Pelo contrário. Você precisa entender que ele existe, que ele é real. E que o diabo tem muito interesse dentro da sua casa. E a partir do momento que você entende isso, você começa agora a se apegar mais a Cristo. A se tornar cada dia mais dependente dele. Para poder combater toda essa maldade que te rodeia, como a Bíblia diz. O inimigo está ao nosso derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Então amada, se eu terminar essa mensagem hoje e você só entender isso. Que o diabo tem raiva de você. Que o diabo tem raiva da tua família. Que o diabo tem raiva do teu casamento. Que o diabo quer destruir todo mundo. Que se ele pudesse hoje ele te matava. Se você pudesse atravessar a rua ali na frente e ele mandava um carro para acabar com a sua vida. Ele faria. Se você só guardasse isso, já estava bom demais. Porque a partir do momento que você entende isso. Você começa agora a querer mergulhar. Você começa agora a querer viver a vida que Deus tem para você. Para blindar a sua casa. Para entrar em consagração pelos seus filhos. Para lutar mais pelo seu matrimônio. Para ser mais fiel a Deus. Para amá-lo cada dia mais. Para amar o seu próximo. Você começa a entender aqui que... Tem coisas que você está dando valor que você não deveria valorizar tanto. E outras coisas que você está negligenciando e que você deveria se apegar a elas. Entende? Aleluia. Veja que interessante aqui. A mulher cananeia. Ela discerniu o problema dentro da casa dela. Ela olhou para a filha dela e disse. Isso aqui não é uma doença. Isso aqui não é um vírus. Isso aqui não é uma bactéria. Isso aqui não é um problema mental. Sabe? Isso aqui é diabo. Isso aqui é demônio. Essa menina não tem problema não. Essa menina não tem um problema mental não. Essa menina não está... Com algum problema que o médico pode resolver. Nem a medicina. Ela tem um problema. E eu sei que problema é isso. Eu sei que problema é isso. Eu gostaria que você fizesse uma análise nessa manhã. Uma análise do que tem te perturbado. O que tem te perturbado? É teu filho nas drogas? É o teu marido no alcoolismo? Na prostituição? O que tem te perturbado aí? São as contendas aí no teu ambiente de trabalho? São as contendas na igreja? Você quer fazer a obra? Ah, eu já estou desistindo de ir para a igreja. Porque é tanta fofoca, Clarissa, Que a igreja está se tornando para mim Não um ambiente de paz. Mas está um ambiente insuportável. Você não consegue olhar para isso? E consegue perceber O mundo espiritual conspirando contra você? Você não consegue perceber Que o diabo está fazendo de tudo Para te tirar da presença do Senhor? Ou você acha que tudo está acontecendo aí Por obra do acaso? Você acha que o teu filho está no mundo das drogas Simplesmente porque você não deu educação? Você acha que seu filho está no mundo das drogas Simplesmente porque você não pôde dar Uma melhor escola para ele Nem pôde pôr ele no futebol Nem pôde pôr ele no cursinho Que ele um dia pediu para você colocar? Ou você olha e diz assim Não, eu sei que o diabo tem raiva Da minha família Ele tem sede da vida desse menino Porque Deus já falou para mim Que vai ser uma bênção Vai ser um obreiro Vai ser um servo consagrado Vai ser uma serva do Senhor Como você tem encarado Essa situação dentro da sua casa? Você tem olhado com os olhos materiais Ou você tem olhado com os olhos espirituais? Essa mãe, ela olhou para o problema dela E ela não ficou colocando a culpa na vovó Ela não ficou colocando a culpa na sogra Ela não ficou colocando a culpa no marido Ela não ficou colocando a culpa ali na menina, não Ela sabia que embora ela não tenha sido a melhor mãe Porque não existe mãe perfeita Aquela menina estava atravessando uma tempestade E essa tempestade era espiritual E as coisas espirituais só se combatem Amado, amada do Senhor O mundo espiritual da maldade só se combate através da oração Através da sabedoria que Deus dá Através das consagrações Através de uma vida devota Ao Senhor Através da adoração E quando essa mulher, ela vai Identifica esse problema Ela diz Eu não posso continuar buscando ajuda Eu não posso continuar buscando ajuda Até onde eu busquei Até hoje Nos mesmos lugares Eu já pedi à professora A professora não resolveu a causa dessa menina O médico já veio aqui em casa trocentas vezes Mas ele não resolveu Eu já fui, já até busquei a ajuda De fulano, de ciclano, de beltrano Mas nada aconteceu até hoje Eu vou procurar esse Jesus Aleluia, aleluia Deus está falando com você na manhã do dia de hoje E Ele está dizendo É momento de me buscar É momento de entrar No mundo espiritual com mais intensidade Aleluia Eu permiti esse problema Eu permiti essa situação difícil Para que você possa mergulhar Para que você possa entrar no mistério Para que você possa me buscar De corpo, de alma e de coração Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Mas o Senhor também diz pra você Nessa manhã Meu filho Minha filha Quando você decidir Entrar neste mundo espiritual Mergulhar Não apenas com joelhos Não apenas até a cintura Mas quando você mergulhar de cabeça No meu mistério Eu vou fazer coisas grandes Eu vou fazer coisas lindas Eu vou mostrar a você Aquilo que você não viu até hoje Eu vou te revelar Coisas grandiosíssimas Que ninguém vê Eu farei de ti Aleluia Um canal Que jorra bênçãos dos céus Para dentro da tua casa Um canal de salvação Um canal de refrigério Um canal de grandes vitórias Dentro da tua casa Se você crer Dá uma glória bem forte pra Jesus E recebe essa palavra Porque ela é do céu Pra tua vida Aleluia 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 As coisas espirituais Se combatem com armas espirituais E o que eu aprendo Mais aqui É que uma mulher É determinada A salvar sua família Ela transforma A sua necessidade Em adoração A dor dela Levou ela a Jesus E eu acho isso aqui Muito lindo Porque Jesus Ele trabalha Bem diferente Do jeito Que a gente trabalha A gente às vezes Quer atrair uma pessoa Pra perto da gente E a gente faz o que? A gente dá um presentinho A gente fala As palavras bonitas A gente quer ser Bem agradável Pra que aquela pessoa Olhe pra gente E diga Olha lá a Clarissa Como ela é uma pessoa legal Vou lá pra lá Ficar perto dela Vou me aproximar mais dela Porque ela é gente boa Né? Mas Jesus Ele trabalha Bem diferente O Senhor Deus Ele tem as suas Muitas formas De atrair-nos E uma das formas Eu considero Infalíveis De Deus Atrair a gente É através Da dor Agora Deixa eu dizer uma coisa Pra você Não espere a dor Pra chegar perto De Jesus Não Viu? É Se você tá me ouvindo Aí talvez você diga Ah, mas eu não tô passando Por nenhum problema Como essa mulher Tá passando não Clarissa tá contando Uma história aí Da mulher endemoniada Meu Deus Da mulher que tinha Uma filha endemoniada Meu Deus Imagina você ter Um filho endemoniado Que prova dentro de casa Né? Aí talvez você diga Não, eu passo por uma prova Ou outra Mas também nem é tão grande Deixa eu falar uma coisa É hora de te aproximar de Jesus Não espere a dor chegar não Porque Quando ele vem Ele faz Meu irmão Por amor Por raiva não Não, não é por ódio não Ele não é padrasto não Ele é pai Tá? E a gente às vezes Precisa pôr os meninos Da gente em castigo Pra eles Refletirem O castigo é pedagógico Tá? Mas quando há dor Eu aprendo Eu aprendo Aqui os irmãos Estão perguntando O versículo Eu estou em Mateus No capítulo 15 Tá? Mateus 15 A partir do versículo 21 Tem a história Dessa mãe Aflita pela sua Filha endemoniada Quando chega a dor Eu vejo que Essa palavra Tá me ensinando A transformar a dor Em adoração Essa palavra Está me ensinando Que a minha dor Ela me leva Até Jesus Sabe o que acontece? A mulher Ela viu ali O problema dela Como uma oportunidade De se derramar Nos pés de Jesus E eu quero que você Também possa olhar Pra esse problema Seja qual for Seja qual for O teu problema Veja ele Como uma oportunidade De se derramar Nos pés de Jesus Porque talvez Se você não tivesse ele Você ia achar Que aqui era o céu Pega ele E diz assim Jesus Isso aqui vai ser O motivo Isso aqui vai ser Eu vou aproveitar Isso aqui Deus Pra me derramar Cada dia mais e mais Na tua presença Pra chorar Mais e mais Nos teus pés Pra que o Senhor Possa fazer um milagre Dentro da minha casa Pra que o Senhor Possa me usar Não só nesse problema Mas em tantas outras coisas Porque a partir do momento Que a gente se aproxima De Jesus Não pense que Jesus vai só usar a gente Naquilo que a gente Tá pensando não Viu? Jesus ele usa a gente Em tantas outras coisas Jesus quer usar você Em tantas outras áreas Que você nem imagina Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor A dor dessa mulher Levou ela pra perto de Jesus Deixa a sua dor Levar você pra perto do Mestre E deixa Agora é uma escolha Eu não vejo Jesus em nenhum momento Passando aqui Nessa região de Tire De Sidon E chamando aquela mulher Dizendo assim Vem mulher Pros meus pés Não Ela escolheu Ela correu ali Pra os pés de Jesus Eu quero contar novamente Uma história que aconteceu Recentemente Um dia desses Uma família Muito amiga minha Passando por um problema Muito sério Um caso bem complicado Envolvendo polícia Envolvendo Envolvendo bandido mesmo Problema bem complicado De verdade Não convém contar aqui E essa minha amiga Ela ficou Desesperada Por conta desse problema E eu me lembro E eu me lembro que um dia Ela me ligou E ela disse Clarissa Eu não sei mais Eu não sei mais o que fazer Nunca imaginei Que a minha família Ia passar por essa situação Ore por mim Eu disse Eu vou orar Olha pra você Que só pede oração Viu? Eu não quero orar Eu disse Eu vou orar Conto comigo Eu já estou orando Desde o início Dessa situação conflituosa Agora Faz o seguinte Foi o conselho que eu dei a ela Ela disse Vamos fazer o seguinte Liga pra todo mundo E amanhã A gente vai genjoar Por essa causa Eu quero que a gente ore Durante todo o período Da manhã Ninguém come Todo mundo vai ficar Dentro do quarto Orando E pedindo a Deus Que mostre uma luz Pedindo a Deus Que mostre um caminho E ela calada Do outro lado do telefone Eu me reúno daqui Você se reúne daí E nós vamos interceder Por essa causa Nós vamos pedir a Deus Que sopre um vento Neste mal Nós vamos E fui falando 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 Está certo? Aí ela disse Clarissa Nós não temos forças Pra fazer isso E essa frase Muito me marcou Eu não recrimino Porque quem sou eu Pra julgar Mas eu fiquei impactada Porque Não é diferente Isso também acontece Com a gente Muitas vezes Quando a gente Está numa situação Complicada A gente se afasta Do mestre A gente não encontra Forças pra orar Eu me lembro Quando eu passei Uma grande provação Na minha saúde Eu me lembro Eu me lembro que ali Dentro de um hospital Num leito Completamente dependente De todo mundo Até pra tomar um banho Eu me lembro que Tinha dias que eu nem conseguia orar Se você se sente assim Você não precisa se inferiorizar Por isso, tá? Tinha dias que eu não conseguia Nem cantar o hino Tinha dias que eu ficava mal E eu dizia Deus O Senhor me deu Minha filha Quando que eu vou voltar pra casa Pra cuidar da minha filha Porque foi logo após O nascimento da minha Maria Alice Quando Deus Que o Senhor me deu Minha vitória Mas eu não tenho Essa vitória Nos meus braços E tinha dia Que eu nem me lembrava Que eu era crente Porque eu ficava Apagando da minha memória Toda aquela luta Que estava acontecendo Estou abrindo Meu coração aqui pra você Mas Deus está falando Com você Nessa manhã Ele está dizendo assim Passar por isso É natural Mas eu te chamei Pra viver uma vida Sobrenatural Aproveita essa oportunidade Deixe a sua dor E levar pra perto de Jesus A nossa natureza humana Ela é assim Ela está distante de Deus O apóstolo Paulo Ele disse O que eu não Não quero fazer Eu faço Mas o bem que eu quero fazer É isso Eu não consigo fazer Ele falou Toda essa briga interior Que há dentro de nós Pra fazer as coisas de Deus E você precisa saber Amado, amado Que nunca vai chegar o dia Em que você vai ser perfeito Na sua vida espiritual Aqui na terra Seremos perfeitos Lá na glória com Jesus Mas aqui na terra A gente vai ficar lutando O tempo todo Pra ser mais crente Aqui na terra A gente vai ficar O tempo todo lutando Pra orar mais Pra ser mais santo Pra ler mais a palavra O que você não pode É desistir O que você não pode É parar Muito menos Muito menos recuar Você tem que estar sempre Progredindo espiritualmente Não aceite esse mal Sobre a sua vida Se até hoje Você esteve omisso Em relação a isso tudo É hora de acordar E dizer Senhor Eu vou dedicar Esse momento aqui Pro Senhor No meu dia Esse momento é teu Eu vou acordar Uma hora mais cedo Deus Eu vou acordar Uma hora mais cedo Porque uma hora de sono Não faz tanta diferença não Mas uma hora de oração Faz Uma hora de leitura Da palavra Faz muita diferença Então eu vou acordar Então eu vou acordar mais cedo Senhor Deus Pelos meus filhos Eu vou acordar mais cedo Deus pelo meu casamento E ali eu vou me sentar Vou me ajoelhar no chão Vou fazer como o Senhor Quiser que eu faça Mas eu não vou desistir Eu não vou ficar parado Prostrado Nessa mesmice espiritual Aguardando Um meteoro cair do céu E acabar com tudo Não Deus Eu vou me levantar E eu vou fazer a diferença Não perca a oportunidade Essa mulher aqui Ela não perdeu a oportunidade De buscar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus Filho de Davi A minha filha está endemoniada Ela está sofrendo muito Veja aqui que interessante Nós já vamos orar Segura só mais um pouquinho Amada Amado Senhor Jesus Acorda Escuta aqui Ei Ei Urgência Pela tua casa Esse precisa ser O seu comportamento Seus filhos estão aí Crescendo Ei mãe Você piscou E seu filho Já é um adolescente Você piscou E seu filho Já casou Você piscou E você completou 10 anos de casado 20 anos de casado A vida passa assim Como um sopro Diz Moisés A vida é como um sopro Os anos De um homem Chegam a 80 70, 80 Passando disso É câncer Enfado Eu estava na maternidade Ontem Hoje eu estou com a moça Dentro da minha casa Eu completei 15 anos de casado Estava casando ontem Com a benção de pai e mãe Lá no altar Meu Deus Como a vida passa depressa Você precisa entender Que a tua casa É algo urgente Entenda isso Essa mulher Que ela entendeu Eu não vou ficar Esperando os discípulos Se dispersarem Os seguidores de Jesus Saírem de perto dele Para eu ir lá Até ele E dizer Senhor Filho de Davi Tem misericórdia de mim Minha filha Estou lá em casa Demoniada Porque eu posso Perder a oportunidade Depois ele vai embora Depois ele não me ouve Mas Meu irmão Tinha uma multidão Perto de Jesus E ela não quis saber Ela ficou gritando Jesus Oh Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Minha filha Está endemoniada Jesus Eu estou ilustrando Aqui para você Para você entender A urgência dessa mulher E que essa seja A sua urgência Dentro da sua casa Aleluia Aleluia Ai a soda Como é que você está Como é que está A tua oração Tua oração tímida Ou você sequer está Orando pela sua casa Ou você sequer percebeu Que os seus filhos Estão cada dia mais Se afastando Da presença de Deus Você sabe Você diz Eu criei meu filho na igreja Ah Cláudia Meu casamento Está se acabando Não tem jeito Ai você todo dia Repete O mesmo A mesma frase Que você tem acostumado A dizer há tanto tempo Meu casamento Está se acabando Eu estou vendo Parece que eu dei descarga Assim Foi embora Pelo ralo Pelo cano Acabou E você está aí Do mesmo jeito Você não se levanta Não Você não clama Com senso de urgência Não Senso de urgência Senso de urgência Coloque aí Eu preciso clamar Com senso de urgência É a palavra de hoje Eu preciso clamar Com senso de urgência Sabe o que é senso de urgência Imagine você Com os seus filhos Dentro de casa E a casa Pegando fogo Hum Senso de urgência É isso Vai escrevendo Enquanto eu estou falando Eu preciso Clamar com senso De urgência Urgência é isso É algo que não pode esperar Você não vai Esperar Ficar lá Olhando a casa Pegar fogo E os bombeiros Chegar Não Pelo menos Eu não esperaria Se minha filha Minha Maria Alicinha E a minha Clarinha Tivesse dentro De uma casa Pegando fogo Meu irmão Ou eu morria Junto com elas Ou eu ia sair Toda queimada Dentro de casa Eu ia ficar Desfigurada Mas eu entrava Com tudo Eu entrava com tudo Eu ia procurar Cada cantinho Da casa Cadê minhas filhas Cadê minhas filhas Você sabe o que é isso Senso de urgência Senso de urgência Você não pode ficar Esperando algo acontecer Você não pode ficar Esperando as coisas Chegar Para clamar o Senhor Não Você não precisa Ficar esperando Não filha Deus está dizendo Clame Mas clame Sabendo que Essa causa Dentro da tua casa É causa urgente É causa urgente Talvez já faz Tanto tempo Mas o teu clamor Precisa ser Com senso de urgência Eu me lembro Falando de urgência De um dia Que eu estava lá Na casa Do meu pai Do pastor Tess Do meu pai E A gente estava lá Brincando Perto da área Da piscina E eu estava Com as minhas sobrinhas Clarinha já tinha Em média Ali uns Cinco aninhos Seis aninhos E a minha Minha pequenininha Maria Alice Tinha o que? Um ano Dois aninhos E estava brincando Com Sara Sara é a minha sobrinha Sara é a minha sobrinha Filha do meu irmão Que casou com a irmã Do pastor Júnior Sara Vitória Ou Sara Raiane Perdão Sara Raiane Amado Paiinho estava chegando Do culto Da escola dominical E ele estava Cheio de chave No bolso Chave Celular Carteira Quando ele estava Chegando do culto Da escola dominical Ele viu Que a minha sobrinha Sara Tinha caído Na piscina Mas foi rápido Senso de urgência Quando ele viu Sara caindo na piscina Ele não parou Para tirar Celular do bolso Ele não parou Para tirar A chave Do carro dele Do bolso Ele não parou Para tirar A carteira dele Do bolso Ele não pensou Nos documentos dele Ele não pensou Ali no dinheiro Que ia se acabar Que ia se molhar Ele não pensou No celular No celular caro Que tinha que comprar outro Não Ele não pensou Em nada disso Sabe o que ele pensou? Na vida Da sobrinha Da netinha dele Da minha sobrinha E eu me lembro Que eu vi pai Pulando dentro Da piscina De paletói De gravata E cheio de coisa No bolso Sabe o que é isso? É senso de urgência É você olhar Para os seus filhos E dizer assim Eu não vou deixar eles morrer Não Eu vou ser um canal De bênção Dentro da minha casa Eu vou pular Dentro dessa piscina Que eu não me importo Com mais nada Nessa vida O que eu me importo É verdadeiramente Com as minhas filhas Com o meu casamento Com a minha casa Ah o celular vai pifar Vai ter que comprar outro Vai gastar dinheiro Não tem problema Ah mas tu não vai ter tempo Para outras coisas Não tem problema Não tem problema Aleluia 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 Deus está dizendo Minha filha Se comporte Dessa mesma forma Clame pela sua casa Corra atrás Do seu objetivo No mundo espiritual Consenso de urgência Tem compaixão de mim Senhor Socorre-me Senhor A minha filha Está possessa Aleluia 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 Teus filhos estão crescendo O tempo está passando Teu casamento Como é que está Não sei Está desmoronando Espero que não Mas se estiver Está passando o tempo E você está aí Acomodada Deus está chamando você Para se levantar hoje Dizer Olha Deus Eu não vou esperar mais não Eu não vou esperar mais Eu quero Entrar nos teus mistérios Eu quero buscar ajuda No Senhor Que o Senhor pode resolver Eu não vou ficar aqui Passiva Olhando Olhando A minha casa Pegar fogo Eu quero me levantar Eu quero me erguer Eu quero ser um canal de bênção Um canal Olha Um condutor Você sabe Feito o bambu Que você corta o bambu Tira o bambu Lá dentro E você faz um condutor De água Para levar água De um lugar para o outro Que você seja Esse condutor De água Para dentro da sua casa Onde o teu marido Está sedento Onde os teus filhos Estão sedentos Que você se levante hoje Mulher Você mesma Que se sente tão sozinha Deus é contigo E ele te convida hoje Vem cá Entra no meu mistério Clame com senso de urgência Dedique-se mais A essa prática De oração Dedique-se mais A isso Pela sua família Transforme a sua dor Em adoração Aleluia Esse é o segredo Para você vencer Esse é o segredo Para você alcançar A sua vitória Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Clame Clame sabendo Que o teu Deus te ouve Mas clame Sem esperar mais Sem ficar esperando Algo acontecer Do nada Clame Sabendo que Deus Ele fará Ele fará Como ele fez Aqui nessa história E amanhã a gente continua Que o teu Deus te ouve Que o teu Deus te ouve